Marcos, tem alguma novidade em relação a essa caçada policial para tentar prender esse homem? Exatamente, Olores. A polícia continua levantando informações em busca do paradeiro do Oziel. O Oziel que é acusado de homicídio e também tentativa de homicídio. Acusado não, suspeito de homicídio e tentativa de homicídio. A polícia ainda está em busca dele para poder levantar as informações e, claro, concluir o inquérito relacionado à morte do Leandro. O Leandro que foi baleado na manhã de ontem e não resistiu aos ferimentos e morreu. A Rosilene também foi baleada, foi atendida em uma unidade de saúde e já está em casa. Olores, agora há pouco eu estive na casa dos familiares do Leandro. Um pessoal muito simples. Eles estão com uma dor gigantesca. Uma ferida ainda aberta, porque tudo muito recente. Eles não quiseram gravar entrevista, até porque, por essa questão mesmo, né? Eles acabaram de enterrar um parente, um pai que acabou de enterrar um filho, né? Então está todo mundo consternado, bastante triste com a notícia, né? Com toda essa informação que vem chegando a todo momento, né? Com a morte do Leandro e pelo que a gente apurou aqui na cidade. Ele era um rapaz muito querido, trabalhador, né? Dezenove anos, estava trabalhando, trabalhava como uma oficina mecânica. O pessoal lá na oficina gostava muito dele. Inclusive, o pessoal lá, eles informaram que ele tinha uma juventude toda ainda pela frente. Era um rapaz muito batalhador, muito trabalhador, muito querido por todos. Portanto, a família está com uma dor gigantesca ainda. Está sofrendo bastante nesse momento. Por esse motivo, eles preferiram não gravar entrevista. Mas, claro, né, Luara? Está todo mundo em busca de justiça. Aguardam que a polícia consiga localizar o Osiel, o suspeito desse crime, né? Que ele seja preso. Portanto, os policiais estão tentando ainda buscar informações. Eles já têm uma linha de investigação, né? Algumas suspeitas por onde possa estar o Osiel. Mas os policiais ainda estão tentando fechar tudo isso, fechar o cerco para conseguir localizá-lo. Esse homem que, logo após o crime, conseguiu fugir por um matagal. E, na sequência, não foi mais visto, Luares. Obrigado, Marcos Guimarães. Obrigado, Marcos Guimarães.